Bom, viemos aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre o aplicativo Prime Vorme, que eu tô sempre falando, né, nas minhas redes sociais, porque ele salva muito pra gente economizar nas viagens, né, e quero repassar pra vocês. Basicamente, você vai num restaurante, duas pessoas comem, você só paga um prato. Se for pra um hotel, por exemplo, você pega duas diárias, só paga uma. Se for pra um passeio, um parque, por exemplo, entra uns dois no parque e você só paga um ingresso. Exatamente, o Neto resumiu aí o que é o Prime Vorme, mas ele é um aplicativo no qual tem essa função de compra dois e paga um. Então, ele salva muito, não tem nem como não economizar, né, utilizando ele. E nós já utilizamos aí em Gramado, em Maceió, utilizamos aqui em São Paulo, que nós somos de São Paulo, a gente tem também. Em Búzios também. Em Búzios também, enfim, todo lugar aí do Brasil que a gente vai, a gente sempre leva pra gente o aplicativo, né? É muito louco, porque você pode economizar muito dinheiro. A gente tava vendo aqui no próprio aplicativo, somente em Gramado, a gente fez a assinatura e a gente economizou mais de R$ 1.800 por usar o aplicativo. Eu vou deixar aqui pra vocês verem, gente. Aqui tem até uns restaurantes que nós somos, uns passeios que nós fizemos pra vocês terem uma noção aí. Mas Gramado, né, é um lugar que tem mais de 300 ofertas, tanto que o Prime Vormeio é o lugar mais famoso, né, dele. É em Gramado. Porque, meu, o que pra Gramado não usar o Prime Vormeio, óbvio que vai sair caro, gente. Gramado é uma cidade cara, os pratos são caros dos restaurantes e rodízios, né, tudo numa faixa de R$ 200,00 por pessoa. Então, é caro. Você utilizando o Prime Vormeio, você vai num rodízio, por exemplo, caro de mal, né? E aí, em vez de pagar R$ 200,00 e pouco por pessoa no rodízio, você vai pagar só R$ 200,00, os dois. Então, já paga praticamente aí. Já paga o valor do investimento do aplicativo e o resto, todos os restaurantes por depois, vai ser só lucro. Estou já falando aí sobre o valor do aplicativo, ele custa R$ 200,00 pra você assinar, se você utiliza o cupom Bárbara e Francisco, você paga R$ 190,00. E lembrando que esse valor você não vai pagar mensal, gente. Você vai pagar por ano e se você quiser, você renova no outro ano, senão não. E você sempre faz a assinatura de acordo com o lugar onde você for. Então, por exemplo, você quer pegar todas as ofertas de São Paulo, você vai lá e compra o Prime Gourmet de São Paulo. Ah, mas mês que vem eu vou pra Gramado. Aí você vai lá e compra o Prime Gourmet de Gramado, né? São assinaturas distintas de acordo com a região, né? Exatamente, mas mesmo assim, vale a pena. Vale muito a pena. Como eu disse, se você vai em um restaurante, dois restaurantes, duas pesquisas que você vai, você já paga essa assinatura e o resto é só lucro. Cara, pra gente é muito bom que a gente mora em São Paulo. Então, a nossa diversão é sair no fim de semana pra conhecer restaurantes e lugares novos. Então, basicamente, a gente consegue fazer um tour gastronômico por São Paulo. Agora, falando um pouquinho sobre as reservas, né? Algumas coisas tem que reservar. Gramado é um lugar muito turístico, então lá em específico tem que reservar uns lugares. Já em Maceió a gente não reservou nada, alguns também não. É porque Gramado, né, gente? É muito específico. De acordo com a temporada, Gramado bomba. Então, pra alguns restaurantes você tem que reservar um tourístico. Exato. Então, é básico, gente. Você vai assinar o aplicativo, aí você vai entrar lá dentro, um cara de mal, e colocar ali no botão que tem que reservar. E aí, lá vai ter todas as datas, todos os horários, e você reserva conforme for a data da sua viagem. Pelo próprio aplicativo. Dentro do próprio aplicativo. E lá dentro mesmo que você vai pagar, porque tem muitos que já pedem pra pagar com antecedência. Então, é tipo uma reserva de uma mesa sua. Uma coisa importante também é pra você ler a descrição tudo lá, gente. Que tudo vai ter lá. Se aceita no mês que você vai, se aceita no dia que você vai, os horários que funcionam. E você monta um roteiro a partir disso, né? Uma coisa que eu dou de dica pra vocês é montar um roteiro. Então, você tá indo lá pra Maceió, por exemplo. Então, na segunda-feira, você coloca que vai no restaurante tal almoçar e no restaurante tal jantar. Na terça-feira, a mesma coisa. Enfim, monta um roteiro pra você não chegar lá na hora e falar, onde eu vou comer agora? É legal você montar um roteiro, porque você acaba encaixando todos os restaurantes do Prime. E os passeios também. E os seus passeios na região. Você consegue ter um parâmetro de quanto você tá economizando, né? Pô, vale a pena você ir pra um lugar, pagar o valor do Prime e comer em um outro restaurante. Sendo que você pode pagar metade do preço, né? E a maioria dos restaurantes, dos passeios, são coisas que são famosas na região. Então, Gramado, por exemplo. Tem Snowland, Cara de Mal. Ixi, não pulei bastante. É, Hector. É, tem muitas coisas. Então, costumam ser coisas que são procuradas, né? Super caro. É, são coisas que você costuma, você já vai querendo ir pra esses lugares, sabe? Então, vale a pena você baixar o aplicativo, não precisa assinar. Já baixa ele, olha tudo que tem, você fala, putz, tem aí quatro, cinco coisas que eu quero conhecer. Vou assinar ele. E aí, você é muito soluterio com isso. É uma alternativa muito legal, é pra, realmente, economizar dinheiro, pra aproveitar tudo que cada lugar tem de melhor. E, cara, é super acessível. Você, basicamente, consegue fazer as reservas dentro do aplicativo, selecionar os restaurantes dentro do aplicativo. É um custo-benefício que, realmente, vale a pena pra quem quer extrair o melhor da viagem. E eu acho que eu tirei todas as dúvidas que eu costumo receber aqui do Prime, mas qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Tchau.